Olá, meu nome é Luiz Vago, estudante de Medicina da UFCO segundo semestre. Vou falar um pouco sobre um projeto desenvolvido na comunidade do Alto das Pombas, no bairro da Federação de Salvador, que consiste na elaboração de um livro que abarca, além dos projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos na comunidade, práticas e costumes socioculturais dessa localidade. Esse livro foi feito por professores, licentes e membros da própria comunidade. Mas antes de falar mais um pouco sobre o livro, eu queria falar primeiramente sobre a relação desenvolvida entre a Faculdade de Medicina da Bahia e a comunidade do Alto das Pombas. Bom, essa relação teve início em 1988 e desde então vem se envolvendo projetos conjuntos que só fortalecem esse laço. O livro é um exemplo desse projeto, que tem como um dos subtemas, inclusive é um dos capítulos do livro, o Itinerário Terapêutico, e é sobre ele que iremos aprofundar agora. Bom, mas o que é, o que seria o Itinerário Terapêutico? O Itinerário Terapêutico, ele abarca um conjunto de práticas e ferramentas que o indivíduo vai utilizar na recuperação e preservação da sua saúde. Ele é influenciado, dentro de outros fatores, por aspectos socioculturais e econômicos. Então, podemos ver que, a partir desse conceito, há uma pluralidade, uma multiplicidade de caminhos que podem ser trilhados para o Itinerário Terapêutico. Para compreender como se dá estrutura do Itinerário Terapêutico na comunidade, estudantes de medicina da UFBA fizeram visitas a diferentes equipamentos sociais, entrevistando tanto moradores quanto profissionais da unidade de saúde local. A partir da escutativa e da orientação dos orientadores e dos professores, podemos compreender como se dá a estruturação do Itinerário Terapêutico na comunidade do Alto das Pombas. E a partir da compreensão, aliada a um conhecimento prévio a essa parte das entrevistas, elaboramos um capítulo sobre Itinerário Terapêutico na comunidade do Alto das Pombas. A elaboração desse capítulo foi de extrema relevância para os estudantes quanto para os membros da comunidade, pois podemos levantar reflexões que fugiam dos conceitos biométricos de saúde e podemos pensar na pluralidade que é o ser biopsico-social em todas as suas tramas e opções que ultrapassam os limites de saúde que costumam ver nesse modelo biomédico, que é frequentemente nos passados na grade curricular. Então, a relevância desse projeto justamente é essa, é de ampliar os horizontes para os caminhos terapêuticos trilhados. e nossa intenção também é, desse modo, promover uma reflexão e, como eu disse, ampliar os horizontes para uma temática tão importante como nós.